Se não existisse, se nossa música não estava atingindo o coração de vocês, como está acontecendo hoje. E nos emocionando muito, né? É uma emoção só, né? Isso é muito importante. Queria dizer também que tem coletores de pilhas e baterias aqui, tá? Então juntem em casa, se não for hoje, pode ser outro dia. O planeta agradece quando vocês vêm depositar aqui, né? Porque o planeta está com, meu companheiro. Está chateadinho. Está chateado com a gente. Eu acho que a gente é a próxima espécie. É, será, meu Deus? Eu estou achando. Está babado. Deixa eu dizer a vocês. Então, mais uma vez, obrigado Caixa Cultural e Governo Federal. Quero agradecer imensamente a jornada desses dois mestres amigos e irmãos que estão na estrada com a gente. E sempre com um tão bom humor. Mas estão, de verdade, de verdade. Quero que vocês apaladam com muita força. Na guitarra, diretor musical desse show, nosso mestre amigo, o melhor compositor do Brasil. O Brasil sumiu na lâmpada! Uhul! 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 Ele vale... Puta merda, a gente tá muito doido por ele. Madre... É nosso pai, é nosso pai, né? Meu irmão mais velho. Como deixa ele tão velho? É porque eu tenho 41% e eu tenho 33% e eu tenho que ter minha irmã mais velho. Eu tenho 28%. No baixo acústico, nosso boy, o boy de baixo, respeita Roja Vida! E agora, pra lascar tudo, pra cantar com a gente essa... Vem cá, Paulo Neto. Vamos ver se a galera tá afiada. Se você tiver de sol pra um pra me subverter, meu bem... Aldo! Me dê, me dê, me dê... Tá foda! 2. 3. 4. 5. 8. 8. 11. 10. 10. 10. 11. Mas eu vejo assim, eu só não sei Se for fazer Do que tens essa mamãe, eu não sei corresponder meu bem Que deve, deve, deve O motivo mais sincero, eu não tenho que ter que amar você Mas eu quero sim, eu só não sei Se você quer Minha configuração, meu ar, meu sal Minha consignação, meu rito O ar, eu não sou mais, eu só não Você me traz Desse teu ar de me colir Tenho olhos pra te ver E mais pra te aplaudir Canta aí com a gente, todo mundo Se você tiver história Um camiso me perder, meu bem Me dê Me dê, me dê, me dê Eu que nunca fui tão certo Mas se fosse de quem não te dê Mas eu vejo assim, eu só não sei Se você quer Se você quer O que tens essa manobra, eu não sei corresponder meu bem Que deve, deve, deve O motivo mais sincero, eu não tenho que ter que amar você Mas eu quero sim, eu só não sei Se você quer Minha configuração, meu ar, meu sal Minha consignação, meu rito Minha consignação, meu amor Em mais Правда, eu não sou mais Minha consolidação, você me traz Continuação Nós nos любим Eu se teu ar de me colir Eu tenho olhos pra te ver E mais pra te aplaudir Se você tiver que solga Pra me subir Me dê, me dê, me dê Eu que nunca fui tão certo, faço força de quem não te tem Me dê, me dê, me dê E desde essa manobra eu não sei qual é o poder, meu bem Me dê, me dê, me dê O motivo mais sincero, meu bem, eu tenho que ter que amar você Mas eu quero ser você Mas eu só não sei Eu só não sei Eu só não sei Eu só não sei Diz o nome Andrei Adriele E aí Meus amigos de São Paulo Drica, te amo Vamos agradecer com a gente A gente fez amizade no outro show Agora tem cadeira cativa aqui Um, dois, três Uhu 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 Acho que tá legal Acho que tá legal Estregaram tudo Bravo 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 Bravo